A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 18 a 26 Enquanto Jesus estava falando um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele ficarei curada Jesus voltou-se ao vê-la e disse, coragem filha, a tua fé te salvou E a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando a casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou Essa notícia espalhou-se por toda aquela região Imagine a força da palavra de Jesus, que outra versão deste mesmo episódio diz que ele chega Está ali, está com mim, levanta, menina, levanta-te, eu te ordeno Jesus que entra e acaba com aquele escândalo, com aquele barulho todo E faz com que a menina seja recolocada diante dos seus pais e volte à vida Jesus é poderoso contra as forças da natureza, a enfermidade, o demônio, a morte Esses episódios de alguém que volta à vida São como o que é uma profecia, um anúncio De uma outra realidade, aquela que é o fundamento da nossa fé É a ressurreição de Jesus Como viver a palavra no dia de hoje Para começar essa semana Não ter receio de levar as nossas necessidades a Deus Ele transforma tudo Pode ser que alguém não volte à vida nessa terra Mas a vida volta no coração de cada um de nós Quantas vezes já experimentei De levar a palavra de Deus Às situações dolorosas Quando as pessoas estão de luto Quando perdem seus entes queridos Quantas vezes eu tive a alegria De fazer com que o Senhor fosse acolhido por essas pessoas Doença, enfermidade, morte, hemorragia Como a mulher, outra do Evangelho de hoje Tudo levado a Jesus Ele sabe como transformar a dor, o sofrimento em alegria Só Ele sabe fazê-lo É palavra de vida eterna Dimentrica e vice-caste Mendoza Acolhido A Maria A Maria No